E aí, caralho? Eu sou o Teus, tá ligado, mano? É, o pai, mano, voltando aqui, mano, com dois lançamentos brabo, hein, mano? Dois lançamentos brabo aqui. Akashi Cruz, mano, eita, porra, nosso rei do flow, viado. Tem jeito, mano. Na fumaça, mano, lançamento brabo dele aqui. Mais lançamento de outro brabíssimo aqui, que é o Dan, mano. É o Dan, mano. Eu tava até bugando pra falar o nome dele, mano, mas é o Dan, porra. Canino, né? Pô, cacachão aí, brabo da massa. Deixa o like aí, mano. Dois brabão no flow aqui, mano. Pô, esses caras aqui, não tem jeito, mano. Não tem jeito, mano. Dá pra falar que é os melhores da cena aí, hein, no flowzinho. Esse cara é brabo, monstro. Vamos ver aqui, tá bom, tá? Dois em um brabo pra vocês. Já deixa o like aí, inscreve no canal, ativa o sininho. Deixa o comentário aí embaixo, são cinco vídeos por dia, tá? Me ajuda aí, pô. Tô precisando de vocês, mano. Tá bom? E é isso. Vem pra live, inclusive. Hoje tem live às 19 horas e eu não assisti Overlord. Começar a segunda temporada, tá? Se você gosta, só cola, fechou? Me segue no Instagram, tá bom? Que eu sempre aviso por lá. No canal de cortes, tá? Já tem três cortes lá, em breve tá saindo um outro lá. Tem Naruto Taisa e tem Barbie. Mas enfim, vamos ver. Vamos ver o que o Akashi traz pra nós aqui, pô. Todo mundo sabe aí que eu, tipo, porra. Eu amo Akashi, cara. Tem jeito. Akashi, pra mim, sempre falei, sempre vou falar aqui. O melhor flow da cena aí, mano. Muito diferenciado. Eu lembro o Nog. Esse cara é foda, mano. Tem jeito. Vamos ver, mano. Vamos ver o que ele traz pra nós aí. E o Dan também não fica pra trás, não, hein, mano. Então é foda. Bora. Akashi Cruz na fumaça, mano. Partiu. Yeah, yeah. Aham. Dá mic. Passa o mic, passa o mic, mano. Pra que eu não gozar. Tchã, 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 tchã. Ela rebola no funk e se joga no pancadão. Tchã, tchã, tchã. Não, peraí, peraí, desculpa aí, desculpa aí. Desculpa aí. Pelo jeito, o bagulho é um pedrado. Deixa eu até voltar isso aqui. Né, que... Vejo que algumas pessoas ainda andam reclamando de som baixo. Se vocês vão escutar a minha voz no microfone, é culpa de vocês, hein. Quer som alto? Vamos tentar aqui, então. Ó, deu uma boa aumentada aqui, hein, velho. Pelo amor de Deus. No BS aqui. Tinha que aumentar mais que isso. Pelo amor de Deus, tá? Vai escutar a música do cara, né? A música do cara lá é... É mais alta, é topzera. Aqui é meu react, mano. Pra mim, eu tô escutando música alta, tá? Caso vocês não saibam, tá bem mais alta pra vocês aí. Vamos lá. Mas é foda. Às vezes eu não posso colocar muito alta aqui, porque o microfone não é bom, tá ligado? Meu microfone não é... É dos baratos, tá ligado? E aí, tipo, começa... Eu não sei configurar essa merda aqui. Aí começa... Tipo, um cobrir... Aí eu vou tentar falar alguma coisa na minha reação no meio da música. Aí dá merda. Aí vocês não vão ouvir nada. Mas vamos ver. Ó, eu dei uma aumentada aí. Depois vocês falam aí. Vambora. Isso aqui é o empedrado, tive que aumentar aqui. E aí? E aí? Pra mim que eu tinha alguma coisa, mãe. Enfim. Dá o mic. Passa o mic. Passa o mic, mano. Tó. Ela rebola no funk e se joga no pancadão. Tô suave, meio chapado, totalmente, sem noção. Solta o fone e eu no escuro, fazendo o rap com a assombração. É uma nave. Tô brisado. Vixe, mano, viaja não. Tô todo lerdão com a fumaça e volto a aparecer num sapo na invocação. Não sabe o astuto igualzinho o girai. Ela vive pedindo pra ser minha cobalha. Eu encaixo igual vou encaixar nessa caixa. Ela baixa e me olha com olhar de relax. Essa tipo joventex passando essas marchas. No Nissan tem ditato e eu raspando essas faixas. Fita preta, paixão dessa paz. Ela vira vampiro, ela quer minha estada. Ela nem tá na chuva e se molha. Tô que pariu, mano. Sim. Eita, mano. Eita, mano. Nossa, cara. Nossa, cara foda. Olha esse beat, cara. Na moral. Caralho, meu irmão. Puta que pariu. Esse aqui não tem jeito, mano. Esse aqui vai ter que ir pra... Né? Tem jeito, tem jeito. Puta que pariu. Nossa, que beat pesado também, né? Caralho, cuzão. Beatzão massa, mano. A artezinha ali brava, tá? Gostei, mano. Gostei, mano. Gostei da arte visual e também ficou foda. Mano, parabéns, velho. A Caixa Cruz é foda, como sempre. Eu não canso de admirar esse cara, mano. O flowzinho dele pra mim, na minha opinião, tá? O melhor flow da cena. Tá bom na minha opinião, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas, enfim. Pô, ele me lembra o Noggy também, tá ligado? O Noggy é muito foda, tá? Tipo, sei lá, mano. O cara é foda, mano. O Acaixa é foda pra caralho. Ele falou no meio da letra ali, mano. A dicção dele é perfeita também, mano. A dicção dele pra cantar, mano. Ele pode usar qualquer flow, mano. Qualquer coisa que ele quiser encaixar na letra, ele consegue, mano. Até pela dicção dele, mano. O cara é foda também, mano. Muito bom, cara. Parabéns ao Acaixa Cruz aí. Gostei, mano. Gostei da vibe da música. A vibe muito boa aí. Como sempre, né, mano. E passando aquelas graças também na letra. Muito foda, muito foda. Parabéns, Acaixa. Acaixa aí sempre vai estar no patamar lá em cima, mano. No topo de todos os clãs, né, mano. Pra nós. É isso aí, Acaixa. Parabéns pelo trampo, cara. Vamos ver agora o do Dan, mano. O Dan é outro aqui, só por Deus também, né, mano. No flow. Foda, mano. Eu não lembro até hoje quando eu conheci o Dan, eu fui naquela música da Big Moon, mano. Puta que pariu, mano. Nossa, o que eu fiquei viciado naquela porra daquela música, tá ligado? Meu Deus do céu. Nossa, muito bom, mano. Aquela música é foda. Ficou na cabeça que só por Deus, cara. É o próprio beat dela, ó, é muito viciante aquela música, mano. Aí depois daquilo lá, mano, Acaixa e... Acaixa não. O Dan, o Dan também já... Eu também já entrou na minha cabeça pra caralho também, mano. O Dan é foda, mano. Parabéns pelo flow também. Outro brabo também dessa cena aí. Vamos ver agora o que ele traz com o Acaixa como exemplo. Pô, agora eu tô com a Cacaxi na cabeça também. Cacaxi, vambora, mano. O brabo, o canino. Play. Bora. Ó, gostei do... Toque do elevadinho. Toque do elevadinho. Quando reflete a luz que bate no canino. Se segue não é problema mesmo. Pela minha tropa ando progredindo. Usando o dom que a vida concedeu. Traz por mim, eu fiz por quem acreditava. É. Hoje eu tô quis pensando mal. Eu sou copia a moral. Chego igual um pirão. Igual um pirão, eu passo pé. Anos de dor, sabe que eu te amasso. Era inocente, eu confesso, era fraude. Foi, eu falei, mas ficou no passado. Fazer o quê? Se volta pra assombrar. Quando isso é menos, espera. Eles vêm pra te derrubar. Me desafia, começa, que eu quero ver quem que termina. Choque de adrenalina. Tudo caiu em cima. Me lembra o clima e o dia. Tietchan já me apaixonei por uma menina. Tempo não volta mesmo que insistar. Aproveitando comissões na vida. Quem canta já é sem volta. Se testa, faz a prova. Família bem, isso que importa. Eu acelero. No, 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 no. Redo da falha, eu tô pelo certo. No, no, no. Quando reflete a luz que bate no canino. Se segue, não é problema mesmo. Pelo é minha tropa. Ando progredindo. Dozendo o dom que a vida concedeu. Caso por mim, eu fiz por quem acreditava. Dispensando o mal. Que eu sou copia, agora. Chego igual um viral. Eu te levo pra outra dimensão. 20G na minha mão. Ativa, mas o que é bomba. Dara pouca bola, mas cê toma. Quem duvidou que o Dog ronca. O que será que a máscara demonstrou de rotom E eles chamam do sensei Ei, você só Que você faz a posta e suei A sua conta é minha não Futuro tá nos moleques que eu me ensinei Família é o dar Seu prazer ver o mundo mudar igualzinho mudé Se eu me arrependi Eu vi, corri atrás, sofri Pra quem mentir Seguir na paz foi isso que escolhi E aí, eu li em algum lugar Que elas estão afim de gastar Se você não me perdoar Quando reflete a luz que bate no canino Se segue não é problema mesmo Não é problema, não é problema Não é problema, não é problema Não é problema, não é problema Se por mim eu fiz por quem acreditava Dispensando mal Sou cópia ao barato Chego igual um pirata Foda, foda Pô, parabéns ao Dan, mano Muito foda também Gostei, ela vai bem tranquilinha Bem gostosa de acompanhar, né, mano Gostei dessa vibezinha Que ele botou É bem ninja mesmo, tá ligado? É que eu não sei falar o nome Desses bagulho que eles usam, tá ligado? Eu sou meio leigo, tá ligado? Nessa cena, assim, pra falar dessas coisas Mas gostei, mano Gostei da vibe que ele passou ali, tá ligado? Usando o Kakashi É muito foda O Florentino é brabo também Gostei pra caramba Pô, o Kakashi, o Kakashi, caralho Pô, agora eu tô com o Kakashi na cabeça Desculpa, mas enfim É porque parece o nome, tá ligado? Aí eu só tiro o K ali, mano Kakashi, tá ligado? O Kakashi é foda, mano Pô, o Kakashi é um personagem muito da hora, tá, mano? Eu gosto muito dele É um dos personagens favoritos meus Mas, assim, não mereceu ser o Kakashi também Assim, acho que talvez não é nem porque ele não tem merecido Né? Se não for considerar a questão de força Do cara ser, né? Ser foda na questão de poder Ele não merece Mas se for considerar do outro lado, né? Talvez ele mereça, tá ligado? Mas, né? Enfim, pra mim Nem devia ser o Kakashi Nem foi porra nenhuma Mas enfim Foda-se o assunto agora, tá ligado? O Dan ficou A música do Dan ficou muito foda também O beatzinho ficou da hora de ouvir A edição ficou muito braba, tá? Muito foda, mano Muito foda Parabéns aí Mais um som brabíssimo do Dan E pode recomendar mais, tá bom? Que eu preciso de mais recomendação aí É... Eu preciso de recomendação de vocês, cara Porque é foda Eu trago cinco vídeos por dia Né? É... Porém O canal depende de vocês, tá ligado? O canal depende de vocês Dos pedidos de vocês Tá ligado? Então peçam Tá? Peçam Não soltar esses vídeos Peçam, tá? Dê o apoio Deixa o like, mano Você que gosta Você que gosta de Do react Que eu traga React do Dan Do Akash Aqui Peçam, tá? Porque a maior parte do público Que é... Por quê? O meu público é diferente, tá ligado? Meu público Porque eu não tenho aquele Eu não tenho carisma De vários outros Canal de react aí Pra puxar as pessoas Só pelo carisma, tá ligado? Aqui o meu canal Praticamente depende de spoiler O público é doido, tá ligado? O público é ver eu tomando spoiler À toa, tá ligado? E aí você pega uma música Que não dá spoiler Que é mais na vibe trap Mais na vibe... Sabe, tá ligado? Uma música mais vibe mesmo Tá ligado? Que usa o personagem Mais com inspiração Esse bagulho e tudo É... As pessoas É meio flopa, tá ligado? Flopa noise aqui Então eu preciso do apoio de vocês, mano Você que gosta, tá ligado? Que eu trago esse tipo de música Aí pro canal Precisa do seu like, cara Não esquece... O like é muito importante, mano Você acha... Você que tá achando aí Ai, mas é só um likezinho Só Ai, eu tô com preguiça de dar o like Aí um likezinho Vai fazer diferença não Faz, mano Tá? Um like faz diferença A partir de quando você dá um like Você pode gerar mais uma recomendação Pro do YouTube, tá ligado? Você deu mais um like aí No meu vídeo Ai... Você pensou em não dar um like Você falou Ai, deu? Isso aí pode gerar mais uma recomendação Do YouTube pra outra pessoa, tá ligado? Chegar e poder dar mais um like Tá ligado? É foda, mano O like ajuda muito O YouTube recomendar o vídeo Pra outras pessoas e tudo mais E ajudar nós aqui também, tá ligado? Um like, mano É só clicar, mano É só clicar no joinha aí, tá ligado? Um cliquezinho só Acabou Tá ligado? Então, por favor Me ajuda aí, mano Um comentário também Me ajuda a engajar o vídeo, tá ligado? Pode ser o comentário que for Ou top o vídeo Ou traz essa música aqui, tá ligado? Preciso dar a recomendação de vocês também Tá bom? Então o canal depende de vocês, tá? Então se vocês que gostam do Dan aí Ou do Akashi Peçam aí, tá bom? E deixa um like, tá bom? É importante pra caramba É o Dan é brabo Geralmente eu não trago Tanta música dele Porque o canal É... O público do canal aqui é É mais focado em outras coisas, né? Eu acabei de falar aqui Mas... Não que eu não queira trazer mais dele Eu quero, né? Mas é o que eu falei Eu não trabalho Dependo só do canal aqui Então... Né? Preciso de vocês me ajudando também nessa parte Beleza? Então tamo junto Parabéns ao Dan Ao Akashi Ficou muito foda os dois sons aí Gostei pra caramba E é isso Tamo junto, gente É nóis Até o próximo vídeo aí E lembrando Passa no meu canal de cortes, tá? Passa no meu canal de cortes Que já já saiu o quarto corte Já já tem três já Tem já na Tanta Isai Tem outro lá que não vou falar Porque dá vergonha Mas colhem lá Mas enfim Tamo junto Até o próximo vídeo E falou Desculpa minha cara de morto Tava dormindo Tava dormindo